Nesta quinta-feira dia dois tomou posse a nova diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ouro Fino, a PAI para o próximo triênio. Ana Luísa Piovesan Mendonça foi eleita por aclamação e assume o lugar de Marcos Gerola Falaguasta. Nesta sexta-feira dia três, Ana Luísa destacou o novo ciclo que se inicia e comentou sobre o trabalho que pretende realizar na entidade. Começou um novo ciclo na PAI de Ouro Fino, né? Com a nossa posse, da posse da nova diretoria da PAI, sendo que eu sou a presidente, né? A minha vice-presidente é a Jusceline Simeão, a Ju, ela do Emporio Santa Gula e nós temos o nosso tesoureiro que é o Alci Junqueira, funcionário da AF, pessoa muito, muito boa também e a nossa segunda vice-tesoureira, a senhora Cleusa Maciel, uma pessoa muito conhecida na cidade também e nós, a nossa receptividade foi muito boa, foi chapa única, né? Não teve outro candidato e nós estamos assumindo aí para o triênio, né? De dois mil e vinte a dois mil e vinte e dois e a PAI de Ouro Fino, como todo mundo sabe, é uma, é uma entidade de muita credibilidade e nós estamos para ajudar, nós estamos, assim, nós assumimos com o intuito de, do nosso objetivo é, é, sempre promover a qualidade de vida dos nossos, das nossas crianças especiais e queria que vocês soubessem que a PAI de Ouro Fino, hoje, ela é muito bem estruturada, mas sempre precisando de muitos, muitos parceiros, né? Nós contamos hoje com cento e oito alunos na escola regular, escola Caminho do Sol, né? E na clínica, nós temos uma clínica que cuida também da parte da saúde, né? Que nós temos fisioterapeuta, fonodiólogos, temos a terapeuta ocupacional e psicólogo e assistente social e lá nessa clínica, nós temos cento, quase cento e oitenta crianças que frequentam a clínica, mesmo pessoas que não são da, crianças que não são da PAI, elas frequentam a clínica para tratamento médico, certo? Então, nós temos vários convênios e a PAI, vocês sabem que a PAI, ela vive de convênios, de doações, né? É uma entidade sem fim lucrativos, é uma entidade filantrópica e nós temos o convênio, os atendimentos são pagos pelo SUS, né? Nós temos convênios com a Prefeitura de Ouro Fino e de Inconfidentes, nós temos parceiros, a Turma da Paz, que nos ajuda muito, né? Temos projetos, algumas emendas parlamentares que nós contamos com apoio, inclusive agora no início do ano, nós já recebemos através do deputado Dalmo, uma emenda parlamentar para usar na parte informática e a parte de som da PAI, que não vai nos ajudar muito, né? E do doutor Eduardo Barbosa, nosso deputado federal, é um deputado muito atuante. Então, nós além disso, nós contamos com as doações da comunidade, nós precisamos das doações, que a PAI vive disso. Inclusive, nós temos uma conta no Banco do Brasil, que é para donativos, né? E essa conta está aberta, quem quiser depositar, fazer o seu donativo, ou nos procura na Secretaria da PAI, tá? E que a gente passa todos os dados, ou através do telefone 3441-27-07, né? E nós estamos lá, com as portas abertas, tá? A receptividade foi muito boa, os funcionários eles apoiam muito, apoiaram muito a nossa nova diretoria, os funcionários, e eu agradeço de antemão a todos que colaboram com o nosso trabalho, e eu convido a todos para fazer uma visita à nossa PAI, para vocês conhecerem o nosso trabalho, e para quem sabe um futuro contribuinte nosso, né? É uma entidade séria, é uma entidade que faz um trabalho maravilhoso, e eu tô muito feliz em poder ajudar, porque a gente na vida é uma, a nossa vida é um dar e receber, é um caminho, é o caminho de ida e volta, e vocês podem ter certeza que quem dá, recebe em dobro. Então, eu conto com a colaboração de todos, da sociedade, e convido a todos a irem fazer uma visita, e serem colaboradores da PAI. Muito obrigado a todos. Ana Luíza acrescentou que entre os apoiadores da PAI, destaca-se também a Câmara Municipal de Ouro Fino, através de todos os vereadores. E aí Tchau, tchau.